MÚSICA A minha espera Porque depois eu consegui ouvir o Trabalhar do carro e tive que me despachar Desculpem lá Ter sido assim tão abrupto Tão abruptamente mas pronto Olha Algo não mexer a cá muito bem Algo não mexer a cá muito 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 bem mesmo Mas pronto Vamos aqui É que eu preciso urgentemente Pai precisava de physics Mas eu vou mais para a Elf A vida faz muita falta Toughness E agora tenho que investir aqui Noutras coisas aqui em skill Speed Preciso muito de speed Speed dá-me muita ajuda Magic power também preciso de mais Ataque spells on flame não dá Uma caga para estes Pronto Não dá para evoluir os outros Lá mais para a frente depois já dá para evoluir a melhor as coisitas Tem que evoluir o físico essa cena toda Meus Eu tenho de ir Eu tenho de ir Tenho de ir a powerstone Não agora não Epa O meu gajo está boa da feima Está todo descabelado e o caraças Chega a ver Ai É que sabe É que sabe É que os meus walkthroughs não são muito virados para Pronto Para isso mas Vamos lá aqui Dar uma saltada a powerstone Para eu ir dormir Para arranjar a imagem da minha personagem Para ficar toda gira e pronto Eu agora tenho quests Mas quests para fazer Mas quests Acreditem em mim Eu gosto de estar feio meu E também tenho de começar a juntar dinheiro para comprar o arco e essas cenas todas Porque vai-me dar muito jeito do arco O Master Bowl Vai-me dar muito jeito mesmo E tu voas voas Caraças Eu tenho de ir Espera bem que ninguém me tenha vindo cá roubar as coisas Pronto Menos mal Ah yes Quer dormir Por favor Não dormiste-te muito mas chegou para tu Pronto Chegou para ficar mais bonitinho Sabe a rebelde Vamos aqui tratar da imagem do moço não é? Por aquilo precisa Está feio Esteve na prisão não é? Não é todos os dias que saco-se Que se foge de uma prisão E se eu me casasse com uma cabeleireira E se eu me casasse com uma cabeleireira Não Ora bem É na casa é careca por amor deus Não Não Fiz muito feio Não normal haircut Pronto Normal haircut E agora Normal haircut E agora normal beard Mais 24 mais 70 Ai o carasso Vocês veram Vocês já viram que é que era estar assim com uma barba para trás? Isto é muito feio mesmo Normal beard Tudo, também já tudo numa certa idade Ta coque Esse gajo anda sempre a ser cuidadoso Você é minha assistente Liberador Miro Estou a ver o coraçãozinho Estava a falar para o meu irmão Vocês estão a ver quando o coração pisca Quando o coração pisca é porque pronto O arqueologista foi tomado Quando o coração está assim é porque está no máximo Resumidamente a gajo já está apanhadinha por mim E já está pronta para se casar É isso É isso Desculpe lá que eu pensava que tinha aqui o meu irmão Eu gosto tanto do meu irmão Ele faz tanta companhia aqui Agora começou a escola É És mesmo um irmão todo Pandeleiro Eu não sou paneleiro mas simplesmente gosto do meu irmão É Só o pessoal Só o pessoal que costuma estar comigo nas chamadas É que sabe o que é que é ter o meu irmão aqui por perto Vai ser bem engraçado Hum Ora bem Não Não Ah Foda-se Meu irmão é Pauli É o meu irmão É o meu irmão Meu irmão Pelo menos Nós estamos em um picnico no ponto de vista de vista Quando ele encontrou esses... Estes estranhos Músculos A Coração de Bowerstone Diz que não se preocupar Mas ela precisa mais das Músculos Antes que ela possa curá-lo Eu encontraria-os eu mesma Mas preciso buscar Aldi Por favor, podes nos ajudar? Posso? O meu irmão Agora não tem tempestas as coisas Porque sinceramente também não vou fazer as quests Oh Mais 5 E eu que queria pronto Ver se apanhava alguma coisa Vamos assim disfarçar um bocadinho Vamos assim disfarçar um bocadinho Vamos assim disfarçar um bocadinho Pronto É como se não tivesse acontecido nada Está tudo pronto para se casar comigo Praticamente meu Jesus quase que se vêem todas Ao pé de mim Ia culca-se Há tudo aqui Há tudo Há tudo um pouco Ah Nem sei para onde é que eu tenho de ir agora Deixa cá ver só aqui O mapa Ver o que é que eu tenho de fazer Bowerstone South Eu não quero saber De que me esconderes para nada Quero ver só onde é que Há tudo um pouco Voz Enxer A Enxer Enxer Oh meu deus Já sei o que é que é pra fazer Usar E epá Kules Gate Tens que ver Tem que ver por baixo Por baixo Por baixo Tem que ver Jesus Paralfields.org Já sei onde é que é Já sei o que é que tenho que fazer Tenho que ir até lá a cena dos Asians Não sei se vou começar a fazer quest agora Pessoal Sinceramente não sei Eu não sei se vou começar a fazer mesmo Mas se calhar olha que ser lixo Vamos começar a fazer, que se foda Eu sei que tenho muitas quests secundárias Mas pronto Posso ser que a gente dê ali A volta àquela porcaria Oi 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 Tu estás a bater nos meus Nos meus mercadores ou o que? Porcaria Porcaria Sou o maior Está aqui muito mal Ah tenho uma mulher aqui Oh porra não é isto que eu quero Não sei a minha Oh filha da puta Como é queiras ser apanhada no meu raio Porquê queira ser apanhada no meu raio? Porquê queira me amaste? Não me amaste Deixem-me lá aqui tratar destes que é para vocês não terem que ter problemas com estes gachos Vamos ajudando se os gachos serem uma chatice de caraças? Pronto, agora já não são Esperem aí, esperem aí, esperem aí Oh meu menino Eu adoro estes gachos Fijas, hoje eu acho que já sei o que é que é Oh meu deus, que isto vai ser uma dor de cabeça do caralhão Pessoal, pois Precisa chegar na Cálise, no meio da Darkwood A Cálise vai abrir apenas quando a sua fome para os únicos mortos está sentado Então vamos para aí, espera aí Oh porra, granalhão Granalhão em da house Oh Isto é um bué da grandes Só falta mais um bocadinho 3 Arriba Arriba Está clara Gachos destes Por que que tu guardaste isto? Oi Pronto Primeiro diz que eu precisava Pronto, tava a ver que isto tinha aqui para o torto Pronto, pronto assim está melhor E ali tu zoológico, ali tu não vejo nada Tu és uma cegueta de merda Jesus, na cegueta Ui Pois preciso Isto vai ser bonito, vai Eu acho que consigo dar a volta aqui ao assunto, mas Mas, mas, mas Oh, oh moço, ora essa Muito obrigado Não adianta comprar esta Marital Home 29 mil no que tanto dinheiro Oh mano Para mim não dá Pronto, temos que ir andando certo Pronto Sei que é para aqui para cima alguns, né Se não me engano Oh 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 Oi 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 Oh Oh Essa barriga mágica não estava lá antes Ela explica o que eu apenas encontrei na guilda Encontre-me na quarta de Maze Eu encontrei um livro que possa ajudar Ok Ok Ir aos guilda E olha para o outro Não vamos perder mais tempo, oh meninos Estão em sua caminho? Algo 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 O livro Não esqueça o livro Oh E continuo a levar a velha Cheios a panico meu Continuo a levar a velha O desenvolvimento dos grandes regiões é uma rua de rua, incluindo formas de erecting e disabilidade de português. A linguagem de linguagem é capaz de ser capaz de ler. Oh, sim! Pronto, foi uma quest assim um tanto esquisita, não é? Mas pronto, aconteceu. Foi uma quest muito interessante de se fazer. Já sou muito famoso, meu. Eu tenho uma carta de quest da tua mãe. Pronto, venha para a sala de mapa e fale comigo. Oh, man, vou já estar contigo. Mas pronto, pessoal. Nós vamos ficar por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Espero que tenham gostado do meu canal, do meu Mocotiu, dessas coisinhas todas. Deixa-me dançar aqui um bocadinho para mostrar estas moçelas o que é que é um homem a sério. E pronto, pessoal. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam, se quiserem, de me seguirem na página oficial do Facebook. Que é o Vetra Boy 69. Pronto. E pronto, pessoal. Espero que tenham gostado. Uma próxima a mais. Isso é mais nada para transmitir. Asta, pessoal. Fuuui. Asta, pessoal. Asta, pessoal. Asta, pessoal. Tchau, tchau.